Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de WandaVision! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização do canal e claro, curtir e compartilhar esse vídeo! Depois de um 2020 complicado, onde não tivemos nenhuma produção da Marvel Studios, algo que não acontecia desde 2009, esse ano finalmente a aguardada fase 4 começou. Só que em vez de um filme, temos uma série original da Disney+, que chegou no último dia 15 de janeiro, WandaVision, que promete ser bem diferente. Aqui temos Wanda, interpretada novamente por Elizabeth Olsen, e Visão, ainda na pele de Paul Bethany. Os dois vivendo como um casal normal no subúrbio. Eles escondem os seus poderes dos amigos e vizinhos e, enquanto isso, seguem uma rotina bem comum. O Visão saindo para trabalhar e Wanda cuidando dos afazeres domésticos como dona de casa. Uma situação bem comum de super-heróis escondendo suas habilidades para ter uma vida normal. Se não fosse o fato do casal estar vivendo uma realidade bem similar a uma série de TV dos anos 50. É isso mesmo, esses dois primeiros episódios que já estão disponíveis, tem todo o clima de séries dos anos 50 e 60, como I Love Lucy e A Feiticeira. E isso dá um charme todo especial para essa série, pois ela é uma merecida homenagem a essas sitcoms antigas, mas não apenas isso, homenageia todo um período televisivo muito marcante. E se hoje vivemos esse boom dos streams, que cada vez ficou mais relevante para o mundo do entretenimento, isso se originou da TV. E na TV tivemos décadas e décadas de evolução, começando nessas que eu mencionei. E WandaVision resgata perfeitamente todo o clima dessas séries antigas. Elizabeth e Paul estão muito bem nos papéis, emulando perfeitamente o jeito de se fazer comédia da época, com gestos exagerados e aquela entonação vocal, os olhares, eles estão realmente perfeitos nesses papéis. Mas, de maneira sutil, pouco a pouco vamos percebendo que nem tudo é o que parece nessa realidade. E, afinal de contas, nós já vimos esses personagens antes e eles não estavam numa série televisiva de décadas atrás. E, a propósito, se alguém quiser dar uma olhada na série Lendas da Marvel, a Disney Plus tem dois episódios, um focado em Wanda e o outro no Visão, explorando todas as aparições deles no MCU até o momento. É bacana para refrescar a memória e relembrar a jornada desses dois personagens. Voltando para a série, coisas vão surgindo e plantando dúvidas sobre essa realidade. Um objeto colorido em meio àquele mundo preto e branco, uma pergunta simples que os personagens não sabem responder ou não se recordam da resposta, uma estranha voz chamando no rádio e até a reação das pessoas ao redor do casal. Nesses momentos, Elizabeth Olsen se destaca, se transformando daquela dona de casa de série dos anos 50 para algo bem mais sombrio, principalmente quando ela fala um não, que dá até arrepio. No entanto, esses momentos de estranhezas e revelações são bem pontuais ao longo desses dois episódios. A maior parte deles é aquela vida cotidiana do casal. Isso pode passar a sensação que a história está muito parada ou avançando bem lentamente, o que, sinceramente, pode afastar alguns espectadores dessa série. Eu gostei dessa forma de contar a história. Eu percebi um avanço do primeiro para o segundo episódio, dessas coisas que vão se revelando. E acredito que esse formato da Disney+, de apresentar os episódios semanalmente e não todos de uma vez, vai fazer bem para essa série. Se todos os nove episódios tivessem sido lançados de uma vez, algumas pessoas já teriam devorado tudo, já saberiam a resolução e estariam partindo para a próxima. Saindo semanalmente, vamos poder ter aqueles dias para refletir sobre os episódios, podemos rever, se for o caso, conversar com amigos, teorizar em cima do que pode estar acontecendo. E esses episódios já levantam várias perguntas. Para começar, será que a Wanda prendeu todos ali naquele mundinho dela? Ou ela está sendo manipulada? Em alguns momentos, eu achei que ela era a vítima na situação. Mas em outros, como a cena do jantar e a que eu falei do não, parecia mais que ela era o verdadeiro mal naquele lugar. E também temos que pensar em quando essa série se passa, na verdade. Porque a última vez que vimos esses personagens, a Wanda estava sozinha e tinha perdido o Visão, que pereceu no ataque do Thanos em Guerra Infinita. Ou será que WandaVision se passa entre Guerra Civil e Guerra Infinita? Já que os filmes deixam claro que o casal dava aquelas escapadas. Mas se não for nesse período das escapadas, então como explicar o Visão? A Wanda o recriou com seus poderes? Esses e outros questionamentos que vão surgir, com certeza vão deixar os próximos episódios ainda mais interessantes. E essa série é uma excelente oportunidade de desenvolver a personagem da Wanda. Nos quadrinhos, a perda de controle dela resultou em sagas como Vingadores à Queda e Dinastia M. Como fica claro na retrospectiva da personagem em lendas, ela já teve a sua cota de perdas nesse universo Marvel dos cinemas. E isso pode ser um prato cheio para começar a dar a tônica dessa fase 4, que, ao que tudo indica, começará a explorar essa ideia do multiverso. E também, para quem conhece os personagens das HQs, pode perceber que essa série tem tudo para dar origem ao Celery e ao Icano, o que pode puxar os jovens Vingadores. Minhas primeiras impressões sobre o WandaVision são muito boas. Homenageia com muito carinho um período clássico da TV, traz boas atuações, personagens carismáticos e um grande potencial de crescimento. Além de todo o clima de mistério, uma oportunidade excelente para desenvolver a Wanda, uma personagem muito importante do universo Marvel. E, além de tudo, a gente sempre fala, tem textos e vídeos falando que o universo Marvel saturou, será que cansou a Fórmula Marvel? Mas, na verdade, depois que eu comecei a assistir e ver aquele logo do Marvel Studios, eu percebi o quanto eu estava sentindo falta desse universo. E é muito bom estar de volta nele, ainda mais num produto que está tentando trazer um novo jeito de se contar uma história. curta o vídeo, compartilhe, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, alberg72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês!